Você é hipócrita também. Falta uma estúpida. Mais alguma coisa? Você é hipócrita também. Falta uma estúpida. Essa não é a Luísa que eu quero. Não é a Luísa com quem eu estou de 26 anos. Com quem eu estou construindo uma história. Eu acho que é o meu dia de boxe. Bom dia. Bom dia. A gente está precisando conversar, Luísa. Pode ser depois? Não, não pode. Tem que ser agora. Agora não vai dar. Precisa, espere só mais um pouquinho. Teve uma vez que a gente estava no auge da parada. E aí a Duda simplesmente apareceu aqui. A Duda viu a gente estrangendo. Não, não, não. A porta estava trancada. Nossa. Mas a gente tentou disfarçar. Eu estava toda esbaforida. E a palhaça ainda perguntou se eu precisava de uma bombinha de asma. Mentira. Cara da Duda. É. É. É a cara dela. Lu, será que a gente pode conversar agora? Acho que a gente está cansada, né, Valentina? Acho que... A gente precisa descansar. Eu prometo. Que eu vou conversar com você. Vamos. Pra que isso? A gente precisa conversar, Luísa. Tá bom. A gente conversa, mas... Antes eu preciso te perguntar umas coisas. Caramba, Luísa. Eu já falei que a gente precisa conversar. É sério. Sei. Mas, Valentina, eu preciso da sua ajuda. De repente assim eu consigo lembrar de alguma coisa. Hein? Tá bom. Me diz como é que eu posso te ajudar. O pequeno dormiu. O pequeno dormiu. Ele tava exausto. Também é tanto de bola que ele jogou bem vigoroso. Luísa, a gente precisa conversar. Não dá pra adiar mais. Valentina, não faz isso. Por favor. Eu sei o que você quer. Como assim? Eu ouvi a você e eu e vou conversando. Eu sei que tá difícil pra você. Eu sei que a sua vida tá uma balança. Olhe pra mim. Olhe pra mim, por favor. Eu te peço uma segunda chance. Acorda. Eu vou ser um milhão de novo. Igual você fez ontem. Igual você fez hoje também. Tô cansada. Tô cansada. Desculpa, eu não aguento mais. Tô cansada. Tô cansada. Escuta. Valentina, eu preciso dessa ajuda. É a última chance. Pois me faz amor. Tchau, tchau.